Próximo das 19h desta segunda-feira, este acidente foi registrado à margem da BR-158, próximo à Granja Real, em Pato Branco. O condutor de um caminhão perdeu o controle da direção e bateu forte contra um guarde-reio. A equipe do SAMU foi acionada e prestou os primeiros socorros ao motorista, que sofreu ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.